Oi gente, tudo bem com vocês? Olha gente, eu tô aqui de novo, mais uma vez, trazendo um vídeo hoje Que hoje não é dica nenhuma não Eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz Que na verdade eu nem considero compras Eu considero investimentos, coisinhas que eu comprei pra investir na qualidade dos vídeos que eu faço Eu vou lutar bem assim juntinho assim com você que tá aí do outro lado da telinha Que é meu inscrito, que tá me seguindo Que é meu amiguinho, que é minha amiguinha Que tá ajudando com que o nosso canal Curiosidades Femininas fique cada vez maior E ele já tá se tornando uma família assim bem grandona Então gente, pra quem me conhece, né? Pra quem me conhece não precisa mais eu me apresentar Porque a gente é amiguinho íntimo assim, certo? Mas pra quem não me conhece, eu sou o Paulo de Cordeiro aqui do canal Curiosidades Femininas E eu tô sempre trazendo dicas legais pro nosso universo do mundo feminino Nosso universo feminino, não é coisa de mulher Mas acontece que tem muitas coisas que eu trago aqui Que atraíram também os meninos E então eu quero agradecer também a você, meu amiguinho Que tem me seguido, que tem me inscrevido no canal Tinha se inscrevendo e feito seus comentários Eu agradeço você de coração Porque as dicas que eu trago não são só para mulheres São dicas em geral com cuidados com o corpo Com o cabelo, com o rosto, com a pele, com a alimentação Com o emagrecimento, com manter em forma O corpo em forma, de forma saudável e natural Porque eu jamais vou trazer aqui coisas assim que não são naturais, certo? Essa é uma prioridade, uma coisa que eu priorizo muito bem aqui Quero deixar bem enfatizado aqui no canal Que eu jamais vou ficar trazendo aqui coisas que são proibidas Medicação proibida Coisas que não é do universo natural Porque eu gosto muito de coisas naturais Eu não gosto de brincar com a saúde, certo, gente? Então é isso Então pra você que chegou aqui agora Tá me conhecendo agora, tá assistindo o vídeo pela primeira vez Eu peço a você que se gostar, deixa o like pra mim Deixa o seu joinha aí Pra eu entender que você tá gostando Peço que compartilhe com os amigos Que se inscreva, gente Se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito Ou você que tá vendo aí Já viu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu Se inscreve aí, gente Não posta nada É só se inscrever E muito importante, ativar o sininho de notificações Porque aí quando eu jogar um vídeo novo Fizer um vídeo novo para o canal E jogar ele na rede O YouTube automaticamente vai tá informando você Que tem um vídeo novo no canal E aí você não vai me perder A gente vai ficar juntinho mais uma vez Porque eu tô vindo sempre aqui toda semana Com dois, três vídeos por semana E a gente tá ficando praticamente a semana inteira juntos Não é? É isso que eu quero Vocês também queiram tá junto comigo É o maior número de dias da semana Que são possíveis Diante da minha rotina de vida Da minha rotina de trabalho Gente, mas então vamos lá Eu quero mostrar pra vocês hoje Os meus investimentos As comprinhas que eu fiz Pensando em vocês Em cada um de vocês Quando eu tava lá na loja Escolhendo as coisas que eu ia comprar Eu tava pensando em vocês Porque eu quero muito Que a qualidade de vídeo fique melhor Então vamos lá, gente A primeira coisa que eu comprei hoje Foi isso daqui, olha Vou mostrar o contrário Não vai dar Tem um outro lado certo Olha pra vocês Pra quem não sabe Isso aqui é uma mini luminária Gente, eu achei Ela muito, muito gracinha Ela é muito bonitinha Porque ela é pequena Ela assim, é delicadazinha Ela vira pra todos os lados Não tá dando pra ver muito bem Na câmera, eu acho Mas olha aqui Dá pra ver a cor Dá pra focar bem Ela é um pink assim Eu achei muito bonita a cor Porque é uma cor assim Que eu gosto muito E ela é assim Bem pequenininha Mas a qualidade de iluminação dela É bem legal Então aqui, gente Ela tem Olha pra vocês verem Ela é uma luz muito forte Olha Isso aqui vai me ajudar muito A gravar vídeo à noite Na hora que eu tiver tempo Vai me ajudar muito Fazendo que vocês me enxerguem Assim melhor Agora um pouquinho Agora não tá dando pra ver muito Porque eu tô na qualidade da janela Na luz do dia Então não tá fazendo muita diferença Mas essa luz aqui, gente Ela é muito forte Olha Pra vocês verem Ela é muito forte Ela ilumina muito mesmo Então tem dia que eu trabalho o dia inteiro Não dá tempo Então eu vou tá gravando vídeo à noite Essa lumináriazinha aqui Ela vai me ajudar muito A gravar o vídeo Vai me ajudar muito na qualidade Dos vídeos que eu vou tá fazendo à noite Então, gente Quando eu comprei essa lumináriazinha aqui Quem me incentivou a comprar Foram vocês aí do outro lado Porque eu tava pensando em vocês Pra vocês poderem me ver melhor Gente, o preço dela eu achei muito legal Vocês não tem noção De quanto custou isso daqui Mas eu vou colocar pra vocês verem Olha Ela custou 10 reais Somente 10 reais Eu achei assim Que é uma coisa assim Bem barata E que faz mudar muito A qualidade do vídeo aqui Então, gente A primeira comprinha foi essa aqui Foi essa lumináriazinha Que eu vou deixar aqui Do meu ladinho E agora eu vou mostrar pra vocês A outra compra Essa aqui Foi o que eu achei mais interessante Eu sei que isso aqui não é novidade pra ninguém Gente, todo mundo tem Mas eu Meu pau de cordeiro não tinha Isso daqui Certo? Então, com isso daqui Eu vou poder estar acoplando em algum lugar E colocando o celular aqui Presinha aqui Pra eu poder fazer os vídeos Então, eu vou colocar isso daqui O celular, ele vai ser acoplado aqui Vai ter a minha lumináriazinha Que vai ficar de frente pro meu rosto Que vai clarear bastante Vai fazer que a qualidade do vídeo fique bem melhor, gente Então, eu amei isso daqui Eu já joguei o papel dele fora Mas esse aqui custou R$35 Então, eu achei que foi uma compra assim Bem, um vestimento assim Bem barato E que vai me ajudar muito Na qualidade dos vídeos E a terceira comprazinha, gente Que eu fiz Foi essa daqui Que eu já tinha comprado um Mas eu não gostei muito Então, esse daqui Foi o que eu comprei hoje Esse é um ring light Para celular Gente, ele é muito bom Eu comprei esse daqui A hora que eu vi Falei, gente Mas eu já comprei uma luminária Será que eu realmente preciso? Né? Mas eu preciso sim Preciso de muito mais coisa Quanto mais coisa eu tiver Melhor Ele vem assim, gente Olha E ele vem com um carregadorzinho assim Que parece carregadorzinho de celular Então, eu não vou precisar gastar com pilha Nem com nada E aqui, ó Eu vou mostrar no outro aparelho que eu tenho A gente acopla ele aqui No caso, assim Em cima do telefone Ele também é rosinha, ó Não sei se dá para você perceber Ele, né? Eu amo rosa Né? Acho que nem dá para saber, né? Mas então aqui É que vem a luz Gente Olha a qualidade da luz Desse ring light Gente Ela é muito boa Olha aqui Deixa eu ligar para vocês verem, ó Não sei se vai dar para vocês verem Não dá, né, gente? Acho que não dá Porque está de, ó Desligar totalmente Certo? E aqui, ó Ligado E mais uma vez ligado Então são três intensidades de luz, gente Isso aqui Olha Não quer dizer nada Assim agora de dia Não quer dizer nada Mas à noite Isso aqui vai fazer uma diferença imensa Para poder gravar os vídeos para vocês Então por isso Eu resolvi comprar Gente Esse ring light aqui Com três intensidades de luz Ele é muito barato Eu paguei 25 reais Não sei se dá para vocês verem aí, ó Paguei 25 reais somente Então, gente Eu acho que são, assim Pequenas coisas Pequenos investimentos Que eu saí E fiz Mas, assim Que vão melhorar muito Na qualidade do vídeo Olha Essas vezes As luzinhas aqui Acesas As vagadas Aí uma vez Duas vezes E três vezes Agora não dá para ver muito, olha Mas à noite Isso daqui Vai fazer uma diferença Muito grande Olha Aqui está escuro Quando eu coloco isso Como que melhora Dá uma olhada Gente Vai melhorar muito A qualidade dos meus vídeos Então Eu fiz esse investimento Pensando em cada um aí De vocês Meus amigos Meus amados Meus amores Minhas amoras Que eu amo muito vocês De coração Então Pode parecer bobeira Só Hoje é só Uma compartilhação Estou compartilhando O investimento que eu fiz Para que vocês possam fazer, assim Participarem um pouquinho Do meu mundo Das coisas que eu vivo Das coisas que eu faço Pode parecer bobeira Hoje não é nenhuma dica Não tenho curiosidade feminina Nenhuma Mas assim Pode parecer aí Que alguma de vocês Tem interesse em estar fazendo Algum vídeo Alguma coisa Então tem esses tiquinhos De coisas maravilhosas A gente acha por aí E eu comprei isso E eu cheguei assim Muito empolgada Quis dividir Isso aí com vocês Entendeu Porque na verdade Eu só fiz esses investimentos Pensando em vocês Pensando no canal Então eu quis muito Que vocês soubessem Do que eu tinha feito Do que eu tinha Adquirido Das coisinhas Que eu comprei Para poder estar melhorando A qualidade de vídeo E eu espero muito Que vocês gostem De coração Porque eu fiz Comprei essas coisas Com muito amor Com muito carinho Pensando em cada um de vocês Certo gente? Então se vocês gostaram Dessas coisinhas Que eu comprei Deixe aí o seu like Para mim Ative o botãozinho De notificações Para quando eu colocar Um novo vídeo no canal Eu vou notificar vocês Mas não antes De você se inscrever No canal Se você gostou Dos meus vídeos Se você gosta De me ver falando E eu gosto tanto De falar as coisas Para vocês Vamos ser amigos Se inscreva no canal E aí Você ative O sininho De notificação E toda vez Gente Que eu vier aqui Três vezes por semana Mais ou menos Que é o que está dando Para eu fazer De vídeo No momento A gente vai ficar juntinho Por mais ou menos Dez minutos Eu não vou roubar Mais tempo De vocês Do que isso Os meus vídeos São mais ou menos Em torno de dez minutos E é só eu passar Dicas e curiosidades Mesmo e hoje Para dividir com vocês Para compartilhar Com vocês Essas coisinhas Que eu comprei Os meus investimentos Para tornar os meus vídeos Cada vez um pouquinho Melhores A qualidade Para que vocês gostem Um pouquinho mais de mim Tá certo gente? Então é isso Um grande beijo No coração De todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Ok? Tchau